Ah, I wait, I wait, I wait, I wait, I wait, I wait, I wait Se ela fosse minha, baby girl, cuidaria Se ela fosse minha, baby girl, cuidaria Me faria feliz em todo momento Se ela fosse minha, baby girl, cuidaria Me faria feliz em todo momento Eu a cuidava e amaria, cuidava e amaria A cuidava e amaria, se ela fosse minha, minha baby Se ela fosse minha, eu a cuidava e amaria E beleza não tem tanto, mas eu quero que seja minha Sei que querer não é poder, mas eu quero que seja minha É muito linda e sensual, e eu quero que seja atual Namorado, porque eu lhe amo, quero para mim, só para mim, ela é tudo para mim Venha fica aqui, baby fica por aqui Sem ti nada eu sou, acredita por favor Sem ti nada eu sou, acredita se quiser Só te quero para mim Baby eu te amo, baby eu te amo Se me aceitares eu só vou sorrir Passo de tudo para te ter aqui Tudo que eu faço é só para te ter Passo de tudo eu sei que terei Baby de ti jamais esquecerei Luta por ti eu só lutarei Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Baby de ti jamais esquecerei Se ela fosse minha Se essa liga fosse minha, eu cuidava e amaria Se essa liga fosse minha, niga eu daria Toda minha vida pra ela ser minha rainha E da forma que ela anda, me equilou o sistema Dá pra ver que ela é linda e muito fufela E quando ela me cumprimenta, fico emocionado E tudo o que eu quero, é ver lá do meu lado E essa baby ginga muito, dá pra ver que não é do meu lado E se ela me acertar, eu lhe daria um prato Porque ela é um pobre linda como a de abelinha E ela é uma estrela, vibria de noite e dia Canuca linda, irmã sem lirada Se ela fosse minha, baby gone Cuidaria, trap right now Se ela fosse minha, baby gone Cuidaria, me faria feliz em todo momento Se ela fosse minha, baby gone Cuidaria, me faria feliz em todo momento Eu a cuidava e amaria, cuidava e amaria Se ela fosse minha, me faria feliz em todo momento Cuidaria, me faria feliz em todo momento Se ela fosse minha, minha, baby gone Se ela fosse minha, me faria feliz em todo momento Se ela fosse minha, me faria feliz em todo momento Se ela fosse minha, me faria feliz em todo momento